O povo tem a mania de dizer que o bujão vai explodir. Os senhores sabem que o bujão não exploda. Exploda o gás que está confinado no ambiente. Todos sabem o que é isso aqui, sabe? A válvula do senhor. O material dela é menos resistente do que a carcaça. Para quê? No vazamento, ele aquece e aqui no meio ela vem romper. O gás que está dentro, sob pressão desse gás, se volta. Então, não existe bujão explodir. Não existe. Aquela bujinha que usa em hipoqueira, ela ocorre. Ali é uma bomba. Mas aqui tem 27 anos de serviço bombeiro militar. Fica várias incêndios. Já tirei ele dentro preto. Dentro fogo. E ele não vem explodir. E vai explodir essa válvula. Sempre a gente passa isso para o usuário, né? Mas aumenta o barulho, né? A etapa vem coloqueiro. A gente passa mais beamsor. Por que quando vem? Tá o queijo? Imagine isso! Ele vem resbendo. Não sabe? Tá bem no frio. Tá bom! O que é que vai ficar isso de dentro de casa? O cara quer correr, quer um parouro até mesmo. E a mangueira quando rompe, é isso aí que ela vai fazer Por que? A válvula, o sistema da válvula É acionar a válvula de pressão aqui pro gás saindo E isso é o que ela faz, entendeu? Bora, Matinho, chega! Vai sim, vai que vai passar Ei, rapaz! Vai, rapaz, chega lá! Vai, rapaz! Ficou com o dedo Vai daqui, ó Certo? Ficou com a segurança Uma mão na barba E o outro Embaixo mesmo Lá É, bota o dedo e o dedo Ficou com o dedo? Ficou com o dedo, não, né? Ficou com o dedo Vem, Ju! Ficou com o dedo lá, vem! Vai! Vem assim, ó Ele já tá com o dedo, olha aqui Ó Bota o dedo aqui Vem assim Certo? Não O primeiro vem na bala, né? E o outro... Aqui Vem Olha Vem Vem lá, vem lá É, fica aqui Vem lá 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 E aí é o seguinte Vim pro combate, você tem que sempre se ligar na conselha de tal vez. Você não vai ver a tela de palavra. Tem que procurar a melhor maneira de combater, certo? Assim, dois, três. Dá muito bem pra gente vir aqui. Vamos lá. Começar com o sal aqui. Não, deixa eu abrir aqui também. Vem lá, pai. 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 Vai lá e leva. Eu vou fazer a de combate, aí. Vem lá, pai. Vamos pro lado desse tipo. Dile a roteiro. É. Vamos pro que? Vamos lá. Vem aqui. Vem aqui no pino. Não, vai aqui no pino. Não, vai aqui no pino. Vou pegar aqui no pino. Não, vai lá. Vai só aqui. Não, vai lá. Não, vai lá. Não, vai lá. Não, vai lá. Eu vou segurar, se eu acionar. Deixa aqui. Põe aqui. Pesta aqui. Pesta aqui. É, vai lá. Pode cortar, ó. Ó. Epa, eu tô apertando. Não, mas tá vendo aí? Que ele vai lá. Não, vai lá. Tá vendo aqui que ele vai lá, pai. Eu não vejo. Boa, mano. Não vejo. Não, é isso mesmo. A pressão dele é única. Você não aperta pouco, não mais. Apertou ele e dispara. Sargento Alex, é importante a empresa se preocupar com os seus funcionários e também com os seus clientes. Bom dia, Tenório. Bom dia a todos os ouvintes que visualizam o BR-104. É muito importante essa preocupação da empresa, como eles trabalham na parte da prevenção também. O bombeiro, vamos dizer que ao chegar no local do sinistro, eles são o primeiro funcionário que está ali na empresa. Então, a preocupação deles em manusear o extintor, muitos do funcionário que ainda não pegou ainda no extintor do uso, do vazamento do GLP e aí é onde ele, Josuel, ele se preocupa com essa situação. Todo faz essa, vamos dizer que essa palestra aqui de conhecimento para o pessoal. É um preparativo para os funcionários, caso tenha uma ocorrência, quando for manusear, colocar um botijão em alguma residência, o funcionário saber como lidar. Isso, eles que são, vamos dizer, o percursor que vai estar ali dia a dia entrando na casa do cliente, que faz a troca do botijão e aí eles, ao ver, a visualizar, às vezes a mangueira fora de validade e as ávulas, e aí eles imediatamente avisam o proprietário que faça a troca imediata, porque pode ocorrer um período dela de validade e já está vencida, certo? E aí a preocupação deles, que é a empresa, de fazer esse conhecimento para o funcionário dele, para levar para o cliente. É importante também avisar e lembrar que tudo tem um vencimento, né? A mangueira tem um vencimento, a válvula tem um vencimento. Isso. Hoje, todas as mangueiras, elas vêm com a identificação. Pode ocorrer, às vezes, do cara utilizar um equipamento que não seja apropriado para o uso do gás de cozinha, né? E aí não é apropriado. Então, ele cuide em colocar um material apropriado. Nas casas, que aqui a gente tem várias, tem materiais autorizados, um material apropriado para o uso. Então, vamos colocar o material que seja correto para o uso do gás de cozinha. Aqui nesse treinamento, o senhor mostrou aqui como apagar o fogo de um bujão, né? Como apagar uma chama usando o extintor. Isso. Eu fiz a demonstração, vazamento GLP, né? Como eles podem, tanto na empresa como no dia a dia em casa, ele fazer a utilização da extinção e o uso do extintor em fogo. E também, como eles têm o motoqueiro aí que faz a entrega, ele pode ocorrer tanto no acidente, né? No APH, que eles já utilizam de todos os materiais de segurança que pedem. Que se a joelheira, você olha eles, a joelheira, a cotoveleira e o capacete, certo? Até chegar ao socorro imediato, né? E aí, eles já estão bastante equipados para o dia a dia do trabalho. Desde já, quero agradecer à empresa, quero agradecer a vocês, que isso aí a gente, o bombeiro trabalha no elo da, vamos dizer, da prevenção. Muito importante isso aí. Um abraço. Obrigado. Eu vou conversar agora com o Josuel, que é gerente da empresa União Gás, que sempre faz esses treinamentos com os seus profissionais para que eles também levem segurança aos seus clientes. Né, senhor Josuel? Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a Deus por tudo. Agradecemos aos nossos clientes e aos funcionários que fazem parte da nossa empresa. Agradecer também ao sargento Alex, do Corpo Bombeiro de União dos Palmares, e a vocês da BR-104. A gente não só pensamos em vender. A empresa pensa em segurança para os seus clientes e para os seus funcionários. E a cada seis meses, a gente passa por esse treinamento para que a gente possa passar uma segurança para os nossos clientes. Quer dizer, a gente tem que verificar as mangueiras, as válvulas, tudo na validade, se está em dia, e passar para os nossos clientes, para que eles não utilizem de maneira errada. A gente tem que verificar as mangueiras, as mangueiras, tudo na validade, se está em dia,